O Nailton jogou no ventilador, criticou, falou de abuso, falou de negligência, disse que foi abandonado pelo esporte. A gente comentou isso aqui, sobre esse assunto. O Nailton usou as redes sociais, seu atacante do esporte, pra criticar o esporte, enfim. Mas o esporte veio a público e rebateu as acusações, inclusive com dados promotórios, hein? É, porque o Nailton saiu falando tudo e agora vai ter que provar, porque o esporte tem os documentos, tem os dados, passou isso também numa nota. O esporte mostrou eficiência nesse caso, rebatendo as acusações do Nailton. Quer dizer, o jogador se sentiu prejudicado, deve ter sido influenciado, jogou no ventilador e o esporte foi lá e disse, ó, não é assim, 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 assado. Tem uma nota do esporte que foi enviada pra gente, eu vou passar essa nota aqui pra vocês. Aliás, a nota é muito grande, mas eu vou ler alguns trechos aqui. Dessa nota é que o esporte rebate todas as acusações do atacante Nailton do esporte. Diz que ele aproveitou da situação antes do jogo pra comover o associado, o torcedor do esporte, jogando contra o rubro negro da Praça da Bandeira. Olha, realmente a nota do esporte, eu li, é uma nota muito forte com dados promotórios sobre essa situação do Nailton, galera. Muito bem, deixa eu abraçar aqui o Uri Larentino. Grande Uri, meu amigo, um abraço também o Danilo Silva, o Carlos Júnior, o Paulo Alves, o Cleidinaldo Santos também, o Fúvio Leite. São membros aqui do canal, você pode ser membro também. R$2,99 você coloca aí por mês e você ajuda o canal e vai a partir de janeiro, tem camisas, sorteios, tem brindes, você sempre tem conteúdos exclusivos e vai ter coisa boa. Então, por favor, se você puder, faça parte aqui do clube de membros. Tem o torcedor fiel, o torcedor mais apaixonado e o torcedor raiz. Você escolhe, tá bom? Mas não deixa de participar. Mas dá um like aqui, um joinha, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho. É, fala para todo mundo, compartilha aqui o vídeo, vai lá e copia, joga no grupo de WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Mas fala para todo mundo do canal, tá? Youtube.com.br Roberto Nascimento TV e a gente também está no Facebook, facebook.com.br Roberto Nascimento Oficial. Eu falo isso aqui, galera, porque é importante o engajamento de vocês, é importante a participação de vocês, porque isso cresce o canal e a gente está aí sempre, sempre agradecendo a todo mundo, tá bom? Olha, era no sábado, eu fiz um comentário, foi na sexta, eu não lembro, está aqui o comentário, que o Neyuto tinha jogado no ventilador realmente. Saiu e saiu atirando para todo lado. O Neyuto que tem contrato com o time do Curitiba até o final de 2022. Ele estava emprestado à equipe do Esporte Clube do Recife. Ela está porque até o final do ano. Mas o Neyuto saiu atirando, falando de negligência, falando realmente que foi... Abandonado, que ninguém recebia ele aqui, enfim, fala muita coisa, muita coisa. E aí o Esporte, através do Departamento Médico, também do Departamento Administrativo e Jurídico, deu uma nota, uma nota forte com dados probatórios, o Esporte mostrou isso aí. E essa nota é muito grande, tá? Não vai dar, porque senão a gente vai passar uma hora falando aqui sobre a nota. Mas o Esporte aproveitou também para dizer que a ocasião que o Neyuto fez isso aí não era o momento. Era o jogo antes da equipe do Flamengo. O jogo é que a equipe do Esporte tinha um público bom. Aliás, parabéns, o público foi na arena no empate do Esporte com a equipe do Flamengo. Mas o Neyuto aproveitou o segundo Esporte. E às vezes a gente fica pensando assim, por que o jogador fez isso nessa ocasião? Às vezes ele é orientado para fazer dessa maneira. E às vezes ele é orientado para fazer isso. Mas cabe de todas as maneiras. E aqui, de maneira nenhuma, eu estou julgando se ele fez errado, se fez certo. Isso não cabe a mim. Cabe apenas fazer o comentário sobre o que eu vi. De fatos de um e de fatos de outro. Eu tinha falado no comentário do Neyuto que o Esporte ainda não tinha dado uma nota. Ele precisava dar essa nota oficial, porque precisa prestar conta ao seu associado, ao seu torcedor, à sociedade como um todo. Então, o Esporte não tinha dado, mas o Esporte realmente deu essa nota. Essa nota foi muito forte. É uma nota muito grande. Eu vou ler aqui partes dos trechos dessa nota. Que o Esporte começa, inclusive, falando que, primeiramente, durante duas semanas, o referido atleta esteve anunciando que iria publicar uma nota sobre o fato. Quer dizer, ele fez uma propagação. A gente chama de teaser, dizer que vai fazer. E é o Esporte repudia que, justamente, contra o Flamengo, na última sexta-feira, dia 3 de dezembro, na Arena de Pernambuco. O intuito estava claro de querer ganhar a opinião pública e prejudicar o clube. Isso quem diz é o Esporte na nota. Mas vamos lá. Além desses dados, a nota diz o seguinte. Vamos aos fatos. A atual gestão a assumir o clube em 23 de junho de 2021, deparou-se com a situação do atleta em questão com o elevado histórico de lesões em seu tornozelo direito. O atleta estava em tratamento conservador, com fisioterapia, medicações e filtração com ácido e alurônico em seu tornozelo, para uma patologia em que o clube não pôde divulgar o diagnóstico e os exames, a menos que haja uma expressa autorização do atleta por questões de ética, respeitamento à relação médico-paciente. Esse dado que a gente já sabe. Aí ele fala aqui, o Esporte, através da nota. Após a mudança da gestão do clube, em 23 de julho de 2021, foi optado pelo atual departamento médico, conjuntamente com o atleta, um procedimento cirúrgico realizado por um dos melhores especialistas em sua área de atuação na cidade do Recife, inclusive membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo em Pernambuco. Pé e Pé, tornozelo e pé. Esse procedimento ocorreu sem ônus para o atleta. Sem ônus para o atleta. Ele tem falado que tinha pago a cirurgia. Sem ônus para o atleta. Aqui deixando bem claro o cuidado e a presteza do esporte com qualquer atleta com o vínculo com o clube. Importante se alientar na nota, está dizendo, que o atleta relata ter iniciado os sintomas no dia 23 de maio de 2021. Foi submetido a exames em margem no dia 26 de maio, ressonância no tornozelo. A tomografia do tornozelo no dia 22 de julho, exame este que subsidiou a indicação do procedimento cirúrgico. O atleta foi submetido a cirurgia dia 24 de julho, apenas um dia após a posse da nova gestão do clube. Mais uma vez demonstrando o comprometimento do clube com o atleta. O esporte mostrando através da sua nota aí. Durante sua reabilitação, mesmo afirmou que houve melhora parcial de suas queixas. E com isso, o clube mais uma vez encaminhou a uma outra referência médico. Ele fala aqui sobre a outra pessoa, um outro médico para tratar. Para que fosse tentado a complementação do tratamento com uma terapêutica diferente. Ou seja, com uma metodologia diferente. O esporte clube do Recife nega que o atual departamento médico tenha realizado qualquer infiltração. que ele falou isso, infiltração no tornozelo do atleta, tendo sido feito uma viscosuplementação indicada e feita pela algologista em questão. Tá aqui, explico. Em nenhum momento qualquer profissional do departamento médico do clube teria comentado que ele fizesse uma infiltração para que pudesse atuar na reta final do campeonato brasileiro e que se saísse bem para arrumar um novo contrato. O pessoal do esporte disse que não disse. Ele disse isso na nota, né? O pessoal do esporte disse que não falou sobre isso. Quanto à afirmação que o atleta se encontrava com um exame que apontava um estado clínico da lesão pior após o primeiro procedimento, o esporte clube do Recife não reconhece esta afirmação. Inclusive há exames comprobatórios. Isso é isso que eu falei. O esporte tem esses exames comprobatórios, tá? Realizados por uma nova ressonância no tornozelo no dia 9 de setembro de 2021. Imagens do transoperatório durante o primeiro procedimento que rechaçam essa informação. O esporte clube do Recife se coloca à disposição para esclarecer sobre este tema. Caso o atleta Neilton libere expressamente sua divulgação sem ferir a questão de ética médica, ou seja, médico-paciente. O esporte se coloca à disposição para ver tudo isso. Olha, a nota é muito grande. São dados e mais dados. Se vocês quiserem, tá nas redes sociais aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que jornaliticamente a gente tem que fazer o papel e eu aprendi isso. Isso pra vida também. Você tem que ouvir os dois lados. Eu fiz o comentário sobre o Neilton, disse que ele jogou no mentalador. E ao mesmo tempo eu escuto o esporte através da nota e faço o meu comentário aqui dizendo que o esporte tem dados comprobatórios sobre a situação. Então, essa questão agora vai para o departamento jurídico do clube. Porque se o Neilton entrar com a ação, o esporte vai ter que se defender. E se o esporte entrar com a ação contra o Neilton, o Neilton também vai se defender. Isso vai caber à justiça definir. Mas o que eu quero dizer aqui, torcedor, é que o esporte mostra através dessa nota, e isso é muito importante dizer, que o esporte rebate, rechaça todas essas acusações do atleta. E olha, deixa eu só dizer uma coisa pra vocês. Quando o atleta sai do clube, quando o atleta deixa o clube e deixa numa situação que ele deixou, ele sai chateado. Isso é normal. Mas óbvio que você levantar falsa testemunha, às vezes até, mostrar fatos que não acontece, isso é muito ruim. Não estou dizendo que é o caso do Neilton, porque isso aí, ele disse uma coisa e o clube disse outra. Eu fiz o comentário sobre o lado dele e agora estou fazendo o comentário sobre o lado do clube. Então, torcedor, isso é muito importante dizer. Jornalismo tem que ouvir os dois lados. Não importa. Você tem que ouvir um lado e o outro. Um lado que acusa e o lado que defende. Cabe a vocês decidirem quem está certo e quem está errado. E aí é uma questão de vocês. Eu aprendi isso e isso vale pra minha vida também. Eu sempre escuto os dois lados pra poder tomar a minha decisão. Vocês também. Esquece o like, o joinha, já está inscrito no canal. Obrigado. Se não está inscrito, se inscreve. Fala pra todo mundo. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV Fica lá, paz. Fica com Deus. Um grande abraço. Fica com Deus.